A terceira idade é a faixa da população que mais cresce no país, segundo o IBGE. O mês de outubro é voltado para elas, né? Pessoas essas que fazem parte da nossa vida. Nossa equipe foi até o Centro de Referência e Assistência Social do bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares, para conhecer essa iniciativa. A reportagem está aqui, pode balançar. Já parou para pensar como será a sua vida aos 70 anos? Aos mais jovens, ainda há tempo, mas quem já ingressou na terceira idade sabe a importância de chegar até lá, mesmo diante dos desafios impostos pelo envelhecimento. Eu acho que hoje que eu estou vivendo, porque eu estou tendo mais conhecimento o que é realmente o direito do idoso, o direito da criança. Isso eu não sabia, eu vivia no mundo por viver. Hoje eu estou tendo mais conhecimento. Então, acho que participar é muito bom. Chegar na terceira idade, né? Eu tenho 61 anos, é um privilégio, né? De estar, de saber o que está acontecendo, não só na nossa comunidade, mas no nosso município, também no mundo. E hoje, envelhecer, chegar nessa terceira idade, é lutar por aqueles que ainda não têm condições, né? Hoje é muito importante eles estarem aqui ouvindo o que o Conselho tem a dizer, para eles darem a opinião deles em relação às políticas públicas e falarem o que é importante para eles, a participação deles. Hoje, eles são os protagonistas. Então, eles precisam dizer o que é importante para eles, o que faz falta, o que não faz, onde eles são respeitados, onde eles são desrespeitados. E para festejar essa vitória, é hora de exaltar a sabedoria da experiência. Idosos integrantes do Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras Santa Efigênia, participaram de uma manhã com palestras que lembraram o público dos seus direitos. O objetivo é sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, além da necessidade de proteger e cuidar dos nossos. A importância do encontro de hoje é que esses idosos possam falar, eles são os protagonistas. Então, que eles possam dizer o que é importante para eles, o que eles esperam, onde eles são respeitados, onde eles são desrespeitados e o que eles esperam da nossa comunidade. E nós estamos aqui para isso, para ouvi-los. Em comemoração ao mês do idoso, no dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, o Cras, da comunidade aqui, que representou oito comunidades no céu das artes aqui do bairro Santa Efigênia, fez um convite para que o conselho pudesse vir falar sobre a atuação do conselho no município de Governador Valadares. Então, quais são as ações que a gente está desenvolvendo e o que é mais importante da gente estar construindo junto às comunidades. O mês de outubro celebra a importância do idoso e seus direitos. Atividades e temas voltados para a terceira idade são trabalhados ao longo do ano. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras Santa Efigênia oferece todas as quartas-feiras, de 8h30 às 9h30, o encontro para o grupo de idosos. Então, nós temos palestras, nós temos oficinas, nós temos passeios. Todo esse serviço é um serviço oferecido gratuitamente para as comunidades dos bairros. Santa Helena, Santa Efigênia, Monte Carmelo, Querosene, Carapina. São oito bairros, né? Nossa Senhora das Graças. Então, todos esses bairros, eles estão convidados a vir aqui participar com a gente todas as quartas-feiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. De acordo com o último Censo Demográfico Brasileiro, publicado em 2022 pelo IBGE, os idosos representam 10,9% da população. Nesse encontro de sabedorias, o desejo de todos é um só. Mais amor, cuidado e carinho com aqueles que já percorreram uma extensa jornada. Criado para ser um serviço público responsável de atendimento às famílias, o CRAS tem um papel fundamental na vida do idoso. É acolhimento das pessoas idosas e todas as famílias, né? E também acompanhamento de algumas famílias específicas, porque a gente precisa de acompanhar algumas realidades e fazer os encaminhamentos. E também fazer o papel de sócio-educativo, né? Sócio-educação para essas pessoas acessarem os direitos delas aqui, né? Tanto pelo CRAS ou tanto pelas outras políticas, né? Que compõem a Prefeitura e tudo, todos os direitos sociais dessas pessoas. Então a gente faz esse papel assim, de acolher, acompanhar quem necessita e encaminhar. Mas sempre nessa linha de fazer essa educação social mesmo. Essa psicoeducação também, no meu caso, né? Que a gente fala também da saúde mental, né? Dessas pessoas. E holisticamente o idoso em todos os seus aspectos, né? Em todas as áreas. Eu gosto dessa expressão, holisticamente. É uma completude, né? É o ser por excelência. O idoso já está debilitado fisicamente, mas a gente sabe que quem governa o nosso corpo é a mente. Se a mente estiver ruim, aí o restante complica bastante. Parabéns pela iniciativa.